Pra encerrar, fecha o corredor de mão dada sim Todos de mão dada, fecha o corredor Porque nesse momento, 3h25 Deus está entrando com o livramento Em muitos lares aqui hoje Jesus amado Mas além dele entrar com o livramento Dentro dos lares O Senhor, chega aqui com a gentileza Deus falava pra mim assim Por esses dias Tu deitou e pensou que não fosse levantar Mas eu, Senhor, cheguei na beira da tua cama Te levantei e disse Ainda não é o teu fim Porque ainda tem uma promessa Na mão te levadaço Eu me na cante, eu lembro agora a fé Na dente que me naçube A igreja pode contemplar Este varão nessa terra Ele disse, olha Ainda tem uma promessa Ao qual você me pede Antes que eu desça a sepultura Eu preciso de ver Esse milagre E Deus manda lhe dizer assim Que hoje Ele toca nos teus rins Ele toca na tua pressão Ele toca no teu coração Ele toca em todo o teu ser A igreja levanta a mão Porque eu vejo Jesus Operando ele aqui agora Jesus vai anestesiar ele aqui agora Jesus vai anestesiar ele aqui agora Era bom de sépia Deixa eu ver a igreja Que tá dando glória Que acredita em milagre Eu vejo o Senhor Jesus Descendo agora aqui, olha E ele vai dando uma anestesia 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 Entre a sépia, cama mácia Por favor, um varão aqui Perto dele aqui, por gentileza Isso Porque eu vejo ele recebendo Uma anestesia do céu agora aqui É, Jesus vai tocando assim A igreja vai dando glória Levando glória Não sejam curiosos, não Porque Jesus disse pra mim A senhora, eu estou anestesiando Tenebrei a sépia Todo lado dele esquerdo E eu estou operando Rebendicando o que me não Olha o varão da cura Está passando por aqui Quem acredita Levanta a mão Porque ele vai tocar em você aí Ele toca aqui Ele toca aí Ele toca aqui Ele toca aí Ele vai tocar Receba 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 essa cura hoje Com a mão do seu irmão Levantada lá no alto Mão da igreja Se une em oração Correntes são quebradas Jesus fala assim Eu convido meus vasos pra marcha Quem é da marcha vem Vem Quem é de guerra vem Deixa eu ver Quem é de guerra vem Pra guerrear Quem é de guerra vem Pra guerrear Sapatos de santa Que eu não te calçava Quem é de guerra Vem pra guerrear Mas quem é De guerra vem Pra guerrear Quem é De guerra vem Pra guerrear O nome é O nome é De braço Que fala Quem é aquele Que fala Cadê você que é de guerra, vem Vem, 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 vem Eita Mas venha com o som Levante a mão e o normal vai Levante a mão No teu irmão Comece a tua cor e faça o som pra ele Levante a mão Tenha um som na tua vida Pra encerrar de dois a dois Vira assim de dois a dois Vira aqui pra ela Bota a mão assim O que a igreja está precisando é de um som Porque o que expulsa demônio Não é o timbre de voz Não é o nome no outro dó É a unção Por isso que eu digo que quem tem, tem Quem não tem, não dá pra disfarçar Mas quem tem, não consegue esconder Levante a mão Do teu irmão Comece a dar glória e faça o som pra ele Levante a mão Do teu irmão Comece a dar glória e faça o som pra ele E faça o som Faça o som Faça o som pra ele Faça o som pra ele Faça o som Vai Perceba o som aí Eu não tenho praça Eu não tenho ouro Mas só vai pro tipo Que traga o tesouro E todo ele quer que ele apareça A unção é derramada Do teu reino Pelo barulho da tem barulho Aqui 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 Olha o som de Deus aí Faça o som Faça o som Faça o som pra ele 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 Faça o som Faça o som Faça o som pra ele Música 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 Música